Bom dia, bom dia meus amores, hoje a bagunça é na casa de Abner, se liga, porque os stories hoje serão os melhores, chegamos tá, estamos na atividade, cunhal é o seguinte, a galera tudo querendo saber como é que faz o feijão, dá pra ensinar hoje o passo a passo pra galera? Hoje o feijão é dela gente, pronto vai lá bagunça, jogue duro, jogue duro. Vamos embora viu, vamos embora, temos aqui ó, o fato misto, quem gosta de fato misto, quem sabe o que é isso, aqui gente é o bucho do boi, é a tripa do boi, coração do boi, o bofe do boi, o bocotó é do boi, viu, você vai comer ó, vou te ajudar, é salada de fruta pra vender é, ou é pra gente comer? É pra comer, porque vai comer o feijão pesado e tem que ter alguma coisa leve depois, na sua mente né, tem que equilibrar. fazer o feijão né, e depois vou cair nessa piscina gente, olha aqui que delícia, eita lele, aí tá bom né, ui! Eita meu deus, será que essa feijoada aqui vai dar pra todo mundo, e aí amor, tá batendo aí, eita, humm, bem educadinho você né, primeiro round, olha pra isso, será que dá ele, abre essa feijoada? Mas três com um pouquinho, essa daqui eu vou suave, rapaz, vai falar pro gordo, mostra seu prato aí gordo, mostra seu prato, Jesus, tem uma comida de todo mundo, e o gordo fica bonitinho de cílios e batom, olha que coisa linda, meu deus, com direito paróxico, aquela de ouimã que ela, pra você que fez foi isso, meu deus, o gordo você já tomou essa taça cheinha, já tá no final o gordo, o gordo vai comer até a casca do limão, eu não quero pra ninguém beba aqui não, viu, pelo amor de deus, senão eu jogo na piscina, eita, chegou a minha vez também, viu, que eu não sou de ferro, ó, na educação, viu, e a gente vai se, bom, e o povo aqui já tá procurando um, já acabaram, foi, meu deus, eu nem comecei